Vini, falta você. Quem quer o seu touro dessa semana? Primeiro eu preciso... É um touro polêmico, então eu preciso saber se vou ser censurado ou posso falar mesmo. Aqui não tem... Aqui pode falar o que você quiser. Aqui quem você escolheu está escolhido e é isso. Então é isso aí, gente. Meu touro da semana vai para a maconha. É isso mesmo. Eu estava aqui em dúvida se eu dava o meu prêmio de touro para o ministro Alexandre de Moraes ou para a maconha em si, mas eu resolvi dar para a cannabis. Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal votou nessa semana pela descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. Esse é um julgamento antigo do STF, começou em 2015. Obviamente um tema bastante polêmico, acho que todo mundo tem uma opinião a respeito. Então desde... A gente está aí há praticamente oito anos lá na corte discutindo se o usuário da erva pode ou não ser considerado um criminoso. O interessante na decisão do Alexandre de Moraes especificamente é que ele até propôs um critério, né? Porque como é que a gente vai saber se a maconha é para consumo pessoal ou se é para... Ou se a pessoa está traficando drogas. E ele até colocou, né? Que a posse de até 60 gramas de maconha ou três plantas, né? Seria o equivalente a três plantas. Caracterizaria uso e não tráfico. Então, com esse voto do Alexandre de Moraes, o Supremo já deu quatro votos a favor da descriminalização. Só que esse julgamento ainda não acabou, né? Então, assim, os mais animados aí... Estamos aqui na sexta-feira. Cuidado com a festa nesse fim de semana, porque o julgamento não acabou. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso, pediu o adiamento da votação. Então, não há um prazo para os ministros retomarem o caso. Qual que é a minha opinião aqui, para não ficar em cima do muro? Eu sou favorável, não sei quanto a vocês aqui, sou favorável à descriminalização da maconha. Inclusive de outras drogas, mas vou ficar aqui pela maconha mesmo. Defendo aqui não só para o consumo, né? Acho que deveria ser... Sou favorável a que se plante, inclusive se comercialize, que se cobre imposto da maconha, sabe? A gente tem algumas experiências bem-sucedidas lá fora, em alguns estados norte-americanos. A gente tem um exemplo do Uruguai aqui, né? No nosso país vizinho. Na Holanda, o consumo é liberado já há muito tempo. Enfim, está todo mundo lá, né? Assim, não aconteceu nada, nenhuma tragédia. Os jovens não se desencaminharam. Continua assim, tudo normal. Então, não estou falando aqui do ponto de vista médico, tá? Enfim, eu só entendo que cada um faz o que quer com o próprio corpo. Então, não vou aqui fazer nenhum... Não estou fazendo nenhuma defesa científica aqui da cannabis. A única coisa que eu não gosto dessa história foi o fato dessa decisão passar pelo STF. Eu entendo que o ideal fosse que o Congresso decidisse, sabe? Isso eu acho que é um tema mais legislativo do que jurídico, sabe? Eu acho que isso deveria passar, deveria ter uma lei. Especificamente quem faz as leis é o legislativo e não o Supremo. Só que eu entendo que tem uma questão aí envolvida, jurídica, de justiça, vai, digamos assim, para ser mais preciso. Envolvida, que é o fato de que hoje um jovem branco de classe média já não é mais perturbado pela polícia por um problema, por ser pego com cigarro de maconha. O mesmo não acontece, não se pode dizer, de uma pessoa que vive numa comunidade e tudo mais. Então, acho que tem uma questão social aí, talvez, que o STF esteja olhando mais de perto nesse momento. Então, sobre esse aspecto, até entendo a posição e o fato do STF legislar a esse respeito. Enfim, por tudo isso aqui, eu vou apertar, mas não vou acender agora e vou dar aqui o meu touro da semana para a maconha.